Olá pessoal, bom dia! Olha só gente, estou catando aqui meu esterco e quero mostrar uma coisa que eu cheguei aqui e quando eu já estava terminando, eu olhei para cima e encontrei. Quero compartilhar com vocês. Olha só! Que orquídeas bonitas! Essas orquídeas foram colocadas aqui nessa árvore quando ainda não tinha esse telhado. Então meu filho amarrou aqui. É dessas orquídeas que a gente compra, que a gente ganha no dia das mães. Eu fui, trouxe para o sítio e o Paulo colocou aqui. Ele amarrou várias dessas pelo sítio. Nós já tivemos aqui ontem, gente, olhando tudo e não vimos essa orquídea aqui. Ele colocou quando não tinha esse telhado ainda do curral e achou até que nem fosse à frente, né? Por causa disso. Mas eu acho que como ela entra luminosidade, não teve problema nenhum. É o que eu falo para vocês, né? A gente trabalha, trabalha e não consegue observar as coisas. Eu perguntei aqui para Eduardo pelo zap, porque ele está lá na casa, está moendo o milho. Olha o barulho, olha. E ele falou que não sabia, não. Legal, né? Hoje não temos aqui no curral muito esterco, porque elas estão muito lá em cima, no pasto lá de trás. Lá eu não tenho como pegar não, gente. É muito longe. Mas aqui dá, ó. Nas passagens, dá para catar. Daqui a pouco, se eu tomar coragem, eu pego. Por enquanto eu vou lá ajudar Eduardo. Está preparando a ração antes que elas cheguem aqui. Sal não precisa colocar. Já tem bastante. Esse sal aqui eu coloco minerais nele. Mas demora muito. O sal é para cada 10, 15 dias. Tudo certinho. Estou aqui parando para descansar um pouco. Vou mostrar já já essa ração aqui para vocês. É porque quando as novelhas chegam aqui no curral, é uma maior correria. Porque Eduardo corta capim, ali da capineira. Eu fui lá correndo buscar a ração. Nós já separamos a patricinha e a neblina para outro lado. Porque senão ela não deixa as novelhas comerem. Ela come tudo, tudo. O cavalo come tudo, gente. E só que tem um problema. A ração que nós compramos, que é de gado. Ela tem milho, soja. Então é sei lá quanto por cento de proteína. O Paulo que sabe disso, gente. Estou passando aqui para vocês mais ou menos. Só que elas não gostam. Elas gostam dessa granulada aqui. Que eu misturei. Que é a ração da patricinha. Então, que é gostosa. Já falei para vocês que eu experimentei e é gostosa. Então eu misturei e estou levando lá para elas. Daqui a pouco eu venho buscar mais um pouco. Porque são três. Mas não dá para carregar tudo de uma vez. Então eu vou trazendo aos pouquinhos. Essa seca está deixando a gente um pouco mais cansado aqui no sítio. Olha essa cenoura, gente. Que bonita que elas estão. É porque a gente fica na maior correria para alimentar os animais, né? Porque a gente vê que o pasto não está legal. Então a gente precisa dar o nosso jeito aqui. Olha, vai dar muita cenoura, gente. Vamos embora. Vamos subir que elas estão lá. Enquanto isso, elas estão comendo o capim que o Eduardo colocou. E ele já está por aí pegando mais da capineira e levando. Então toda vez que ela vem beber água, a gente vai na maior correria levando as coisas para ela lá em cima. Olha só o que eu encontrei dessa vez. Gente, essa torquês estava sumida há quanto tempo? Há meses. Há muito tempo. Então, olha só. Ela é verde. Era verde, né? Era verde. Mas está, olha a mão, ó. Puro ferrugem. E eu estou subindo aqui agora que a gente vai soltar a Patricinha ali que estava comendo. E eu estou gritando para o Eduardo assim, Filma aí que eu vou te mostrar mais uma coisa que a gente achou perdida no sítio, gente. É, achou, mas foi a gente que perdeu, né? É o que mais tem. Então, de vez em quando, a gente está mostrando para vocês aí, ó. As coisas que a gente perde e com alguns meses, ou às vezes anos, ou às vezes nunca, porque tem um facão que a gente está procurando até hoje. Tem seis anos. Tem seis anos. Mas, ó, sempre aparece. Legal, né? Que bom. Agora eu não sei se vai ter jeito, né? Vai ter jeito. Não, vai ter jeito. Claro que vai ter jeito. Tá muito ferrujado. Não tem problema. Bota desengripante aí, melhora rapidinho. É, ó, ó. Já está abrindo e fechando. Vai ter que pintar de novo. Vai ter que pintar de verde. É. Vou deixar aqui, ó, na pedra para dar a volta, tá? Ok. Enganei elas com a ração da Patricinha, que é a ração gostosa. Ela está ali numa lambeção para pegar as bolinhas. Essa ração aí é farela de soja, gente. Mas tem milho também, não tem? Tem milho também. Eu estou pensando em colocar um pouco de milho. Eu acho que ela vai comer o grão inteiro. Porque, por exemplo, quando o boi é confinado, em grandes confinamentos, eles dão o grão inteiro, que é o grão inteiro. Eu não sei. Tem lá. Pega mais ração também. Então, ó, a gente teve que separar. Ó, como é que está o pasto, gente? Ó, e aqui não é o pasto principal, não, tá? Isso aqui é somente o início. O pasto fica lá atrás. Mas também não está grande coisa, porque já tem muito tempo que não chove. choveu de verdade, tem mais de 20 dias, um mês, alguma coisa assim. Continuo aqui fazendo os vídeos um dia depois e continuamos na mesma. Então, o Eduardo pegou aqui, ó, o capim da capineira. Não deu nem tempo dele passar na picadeira, porque senão elas bebem água e voltam para o pasto. Nossa, a goiaba está imensa, gente, lá atrás. Ó, é que eu tenho um pouco de medo. O Eduardo saiu, eu tenho um pouco de medo desses animais grandes. Mas ela está muito gorda. Às vezes o Eduardo fala assim, Simone, eu acho que ela está prenha. Mas prenha, como aqui? Só sei lá, quando chegou aqui, né, porque ela estava no vizinho, ela veio prenha, mas está muito gorda. Patricinha lá atrás, no outro cercado também. Eduardo colocou o capim também para ela. Já dei ração, porque ela chegou aqui muito antes. A pretinha tem que ficar um pouco mais separada, porque ela briga. Já até conversei com ela ali. Ela não pode ser brava, porque eu tenho medo. A gente vai fazer o nosso máximo para elas não sentirem essa seca toda que a gente está tendo aqui, que nem era para ter começado ainda, né? Mas olha o tamanho da barriga da goiaba, gente. Ó, a Juma gostou da ração. Mas ela não vai deixar a goiaba chegar aqui perto enquanto ela não acabar. Elas se dão tão bem, não sei por que que na hora da comida elas quebram o pau. Gente, vocês percebem que são todas meninas? São três novilhas. A Patricinha e a Neblina, que é a filha da Patricinha. É, botar o menino aqui dentro vai dar uma confusão aqui, uma briga. Mas menino aqui só emprestado. Bonita, né? A Juma gostou? Gostou? Nossa, mas você trouxe muito mais. Então, eu botei lírio, botei a ração peritizada e botei farelo de soja também. Vamos ver se a Juma gostou. Estava falando para a Simone aqui que a gente precisa de um canzil. Por quê? Porque o que eu trato com ela aqui está meio complicado. O canzil vai facilitar com que a gente alimente elas e ao mesmo tempo, depois quando ela estiver parida, ordenhar. E o que é o canzil? O canzil é uma parte de madeira. Ela é um cercado de madeira com a entrada para a cabeça do animal. Quando ela coloca a cabeça para se alimentar, você fecha e ela fica presa ali. Fica com a cabeça presa? Fica com a cabeça presa. Se você for ordenhar, você vai lá, coloca a peia, que é aquela corda na perna, e você faz a ordenha delas tranquilo, sem problema nenhum. E lá de cá tem alimento, ela já se acostuma com isso. Toda vez que ela for ser ordenhada ou tratada, vai ter um alimento. Então, ela socia uma coisa com a outra. Entendi. E aonde que vai ser esse canzil? Aqui mesmo? Aqui nessa ponta mesmo. É. Vou colocar três coxos aqui. Eu já escutei falar no canzil, só não tinha entendido aonde que ia ficar. Agora que eu estou entendendo aqui, gente, junto com vocês. Isso. Vou fazer aqui três entradas, uma entrada independente, para uma não incomodar a outra. E vou estar colocando esse coxo lá de fora. Só que aqui tem que ser reforçado muito. Tá. Tudo com madeira de qualidade. Em um mês, mais ou menos, está fazendo. É, são as adaptações necessárias aqui, né? Com certeza. Eu vou providenciar um pouco de capim agora para a Patricinha. E aí E aí Vamos lá. Então gente, esse aqui é o capim elefante batado na picadeira. A gente fez um experimento hoje com cana, porque a gente tem uma quantidade muito grande de cana. E a minha dúvida era saber se essa picadeira ia picar a cana. Porque uma picadeira é assim, não é fraca, mas em relação às outras picadeiras, não é tão forte. Entendi. E ela picou bem, mas eu cortei a cana no meio. Gostei. Agora eu tô preocupada com uma coisa aqui. Você tava muito ali, ó. Onde tem a vespa. Ah, verdade. Gente, eu derrubei esses dias, saí correndo, mas elas voltaram. Olha, eu acho que eu não tinha conseguido derrubar a casinha. Nem sei como ela não atacou o Eduardo aqui com essa barulheira. Mas hoje eu vou tirar daqui. Vou tirar e vou sair correndo de novo. Elas vão ter que desistir. Então gente, lembrando que esse capim aqui que a gente picou foi pras vacas. Porque pras éguas não serve. Porque é um capim que tem muito talo. E pode provocar cólica nas éguas. Então a intenção mesmo é só pras novilhas. Tá, patricinha e neblina não podem. Não podem. Tem que cortar um outro capim pra ela. É, você quer ajuda aí? Não, não. Queria. Vou lá pegar outro saco. Porque esse aí não vai dar não. Vai ser uns dois sacos. Vai dar dois sacos. Ele é bem pesado, tá? Esquecemos de mostrar que a gente tá trazendo pedras. Vem assim, em sacos, ó. Tem outros aqui atrás do carro. Pra fazer, gente, aquela ponte. Que a gente tá um tempão já enrolando, enrolando. Porque ela vai dar muito trabalho. E a gente tá esperando o pedreiro poder vir. Então a gente tá trazendo aos pouquinhos o material. Essas tábuas são de lá pra fazer a ponte. Pra poder, no caso, forrar o concreto. Tanto essa menor aqui, que é da lateral, quanto no fundo. Lá já tem algumas também. Então a gente tá trazendo pedra, cimento. Tudo bem devagar, como vocês sabem, né? Porque é complicado. A estrada tá num caos. Tipo assim, crateras. De uns 40 centímetros. No morro. Pra subir. Então a gente tá subindo bem devagar. Aqui eu queria mostrar também uma coisa que eu não tinha visto assim, tão floridinha. Que são as azulzinhas. Que vocês viram aí eu colocando aqui nesse vaso. Eu nunca vi assim, com tanta flor. Dava assim, uma no cantinho, outra na outra. Mas assim, cheinho. É a primeira vez, ó. Linda, né? É diferente, né? A gente tá sempre acostumado com flores vermelhas, rosas. E uma diferente assim, é legal. Bem bonitinha. Tô molhando o pomar. Eduardo resolveu catar aqui toda a lenha que a gente colocou aqui naquela época que caiu a árvore. Tá boa agora? Tá seca? Eu acho que sim. A grande maioria tá bem seca. E é que não tiver bem seca. Lá dentro daquele caixote que a gente deixou, aquele baú pra guardar lenha, vai acabar de secar. Agora, antes de usar, vai ter que rachar, né? Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Então tá bom. As toras menores, essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui não. Pra rachar não, né? Essa parte assim. Mas essa aqui, vão ter que rachar. Então depois, só tirar do baú, pegar. Aí você pega o machado, você? Eu? Aham. Bota lá, racha em quatro. E um desse aqui, ó, já faz uma comida. Ah, mesmo. Ótimo. E esse daqui, no caso, essas fininhas também a gente usa muito lá no fogo além. O graveto, né? É. Isso aí é galho de arueira. É uma árvore que tem muita resina e pega fogo com facilidade. É boa, é boa. É ótima. E mantém o fogo também, né, Simone? É. Isso aqui, gente, é aquele jacaré, pau de jacaré. É dessa grandona aqui que caiu, ó. Que a vizinha falou que é muito bom, né? Muito bom. Mas qualquer lugar que você pesquisar, você vai ver que o pau de jacaré é uma excelente lenha, né? É, mas não põe a mão aí, não, hein? Não, eu tô puxando aqui com a foice, ó, devagarinho. Aí a gente puxa assim com a foice. Vê que não tem nada embaixo, aí coloca a mão. Daqui a pouco eu já coloco lá no baú. E a gente vai ter lenha durante um bom tempo. Vou colocar agora de lugar, agora. Então, eu fui ali buscar agora um empim pra gente tomar café, né, Simone? Que a gente gosta de tomar café aqui com empim e manteiga. Que é gostoso demais. Aí eu tava mostrando uma coisa pra Simone, que eu fui lá, como é só pra tomar café, eu peguei um pé de empim pequeno. Aí colhi esse aqui, ó. Que é o empim e manteiga. Aí eu achei que era pouco, né? Eu falei, não vai dar. Aí eu fui colher do outro, olha só. Também só tinha uma, mas olha a diferença. Nossa, eu tava mostrando também pra Simone aqui a diferença de fibra, né? Ó, você pode ver que esse aqui tinha muito mais fibra. Ele é menor e muito mais fibra. Então, provavelmente essa parte aqui não vai tá boa pra comer. Então, essa daqui é uma variedade mais comercial. Sim. Porque a pessoa que te deu esse aqui, ele vende empim em caixas, mas caixas de empim comercialmente. Não é isso? Entrega no mercado, esse aqui. E esse aqui é o empim mais rústico, que é o empim manteiga da nossa região. Olha só, gente, a diferença de tamanho e a diferença de fibra. Esse aqui não tem fibra nenhuma, esse aqui muita fibra. Tá. Agora, enquanto você foi lá, eu tô aqui molhando, trocando aqui de local. Vamos pensar numa maneira de fazer uma irrigação pra aqui? Não é difícil. A gente pode passar os canos aqui com os gotejadores, não é difícil. O problema todo é que tem que passar mais um cano de água. Vindo mais água, né? Mais água. Ou então, fazer o sistema dele prendendo nessa água que vai pro lago, fechar o lago e jogar pra cá. Hum, essa é boa. Essa é boa, porque a gente só colocaria o cano aqui, ó, de volta passando. E passando no pomato, são muitas fruteiras, né, que tem aqui. E é só abrir depois os biquinhos. E é fácil, sabe por quê? Porque elas estão em linhas. Sim. É, né? Faz reto. Facilita muito. Enquanto você foi lá, aqui, ó. Ah, isso aí. Ótima essa laranja, né? Laranja, champanhe. Elas caíram na minha mão, tá? Olha o tamanho, gente, ó. Bonita, né? Aham. E ela tá muito docinha. Eu não tô com a faquinha aqui, mas tem um vídeo nosso aqui chupando dela, né, no pé. Uma pessoa só pra chupar uma laranja dessa é complicado. É. É muito grande. Eu, geralmente, eu levo pra cidade, né? Aí eu chupo a metade e deixo a outra metade na geladeira pra depois. Porque eu não consigo. Porque, além de ser grande, ela tem muito suco. Isso. Além de ela ter um umbigo, gente, ela tem também... Essa aí, por acaso, não tem um umbigo. Não tem, é. Mas a maioria delas tem um umbigo. Tem um umbigo. Ela tem um gostinho de tangerina. É a diferença dela. É, laranja, champanhe. E champanhe porque ela é clarinha, a cor de champanhe. Cor de champanhe. Tudo isso a gente falou num vídeo, gente. Eu vou deixar aqui o link. É porque às vezes eu falo, vou botar o link e esqueço. Mas dessa vez eu vou colocar o link aqui pra vocês. Falem aí se vocês conhecem a laranja champanhe que nós compramos aqui, o pé enganado. E que é uma delícia. Pois é, essa aqui foi muito legal, eu vim trocado, né? Com certeza. Vou deixar aqui que eu vou continuar. Então tá bom. E eu vou continuar aqui. Pois é, vamos pensar em alguma coisa. Isso aqui tá tomando muito tempo da minha vida. É o que eu falei, vamos ter que só comprar o cano. Tá. Elas estão em linha, gente, ó. Não é difícil. Ó, aqui tem mais quatro. Lá também. Então eu acho que não é difícil. Eu vou pensar nisso, gente. De verdade. Vou assistir alguns vídeos e vou pensar. Homem é um pouquinho mais complicado, né? Ele fala, mas tem que puxar isso, mas tem que puxar aquilo. Mas nada que a gente não consiga convencer com um bom papo. Porque é muito tempo poder aguar as plantas. Aguar, gente. Tanto tempo que eu não falava isso. Pra molhar as plantas nessa mangueirinha aqui. Tá dando não. E tem que fazer isso. Porque tá muito seco. Muito seco. De verdade. Então, praticamente de assim de anão, eu tô aqui, ó. Eu tô levando horas molhando tudo aqui. Olhem, gente. Deu certinho. Bastante lenha, né? Aham. E você colocou mais fininhos aqui dentro também? Sim, coloquei. Mas os gravetos eu não coloquei, não. Porque não ia caber. E também não ia fazer sentido. Porque só pra acender a gente arruma um graveto rápido e acende. Mas o importante é que toda ela deu aqui. Agora é só utilizar essas aqui. E rachar essas outras. Mas, por exemplo, uma lenha dessa aqui, uma torazinha dessa aqui, já faz um almoço. Faz mesmo? Isso aqui faz um almoço. Faz. Então, tem bastante lenha aqui, gente. Gente, eu vou agora morder a língua. Porque eu olhei lá no chão e falei assim, meu filho, não vai caber nem a metade do que tá aí. Ele trouxe tudinho. Ele trouxe certinho, né? Deu. Muito legal. Eu acho que foi bem legal a gente ter essa ideia de botar dentro do baú aqui perto. Com certeza. Esse baú é suspenso. Não tem umidade embaixo. A lenha tá sempre sequinha. E a mão. E aqui, gente, vocês podem observar que eu coloquei uma tábua aqui do lado. Uma tabuinha, né? No caso, aqui e do outro lado. Por quê? Pra não entrar cobra e nem aranha. De vez em quando, de um jeitinho ali, ó. Tá mais tortinho. Porque a gente bate com a vassoura. Mas, esse aqui ficou muito bom pra isso. Ótima ideia. Muito bom. Lembrando que esse aqui ia pro fogo. Isso. O moço, ele faz aquecimento de piscina e ele tava pra jogar fora. A gente só fez a tampa. E ele ofereceu, gente, né? Foi. Não foi nem a gente que pediu. Ele falou, Eduardo, você tem sítio? Você não quer aproveitar essas caixas, não? Porque eu vou queimar aqui. Eu falei, opa. Tem essa e a menor, que tá lá no quarto. Só fizemos a tampa com uma armadeira que a gente tinha. Isso aqui é daquele rolo de fio. Isso. Aquele rolo de fio de alta tensão, gente. Vocês podem ver que até que ele é baluado aqui, ó. A gente cortou direitinho. Emendou. Botou essa madeirinha embaixo. Simplesmente pregou. Nada de muito luxo. A Edson Mônica é muito zelosa. Comprou esse cruxador. Ó. Como é que ficou bonitinho. É. Ficou bom. Mas, olha só. Tava fechadinho. Você mexeu. Ele ficava bonitinho. Ó. E não pode. Não pode. Isso aqui da aranha. Fechou? Fechou. Tá ótimo. É porque tá muito cheio. Tá perfeito. Gente, eu vou filmar aqui porque tem uns três dias que a gente tá tentando acertar a casinha da Vespa ali, mas a Simone não consegue. Não, não é isso. É porque a casinha dela é assim embaixo. Mas é colado num fiozinho, gente. Numa tirinha. Então eu não consigo acertar o meio. Fechou a casa toda pra ir lá pra dentro? Fechei. Então, a gente tá indo pra cidade agora e eu tô vendo aqui a melhor posição. Vou te falar uma coisa. Você vai gravar isso? É. Então você... Eu vou gravar de longe. Eu não vou nem correr. Vai. Não, ela não vai longe, não. Ela não vai longe, não. Mas você tá atrapalhando o meu caminho da corrida. Melhor tu vir pra cá. Não, eu já tô aqui já longe, ó. A distância é boa. Vai. É melhor você ficar daqui. Eu vou passar e a mil, hein. Tão quietinho. Ah, derrubou. Não precisa correr, não. Olha lá a doida. Olha a doida correndo. É, agora foi. Foi, pior que conseguiu. Elas vêm em cima, tá? Vem. E foi daquela que ficou ali na minha mão, que ferrou aqui, que ficou desse tamanho. O pessoal chama ela aqui de travaguela. É travaguela? Travaguela. Porque se der, é... Como é que se diz? A reação alérgica? A reação alérgica é travaguela. Gente, eu ando tão alérgica ultimamente que a gente tá andando até com ancho alérgico direto na bolsa. Isso. Porque eu já fui picada aqui algumas vezes e não tinha dado nada. Mas agora tudo tá inchando muito. É picada ou ferroada? Eu acho que é ferroada. É que você falou picada, né? Ah, então bora, gente. Agora tá tudo certo. Da próxima vez, amanhã ou depois, não vão estar ali. Já vão estar em outro local. Não é isso? Isso aí. Até logo. Tchau, gente. Tchau, gente.